Todas as cestas, o melhor bairro do Rio é na quadra do Chaparral! É isso mesmo! Leve os seus amigos ao Chaparral! E confira a equipe das multidões junto com a equipe da Copa! Sexta-feira, explosão do Chaparral! A gente se vê lá até a sexta, até a sexta, até a sexta no Chaparral! Já nas lojas, o CD Terror dos Bailes 2, com o melhor da equipe, explosão! É só porradão! É explosão do início ao fim, CD Terror dos Bailes 2! Um lançamento pro som! Corra, impulso seu, antes que seja tarde! Ih, maluco, demorou, vou buscar o meu! Faça no seu baile uma grande festa! Contratando o mais novo fenômeno do Rio! A equipe, a equipe explosão! Ligue agora! Dois meia zero, nove cinco sete oito! Dois meia zero, nove cinco sete oito! Explosão, a explosão do funk! Uma realização, BSB Produções! Você está curtindo o som da explosão! Explosão, a explosão do funk! É, meu irmão, estamos de volta pra saco de rapaziada numa bota, ok? Lembrar então, rapaziada, que sexta-feira é sexta-feira, é dia do melhor baile do Rio de Janeiro! É o Chapa House, meu irmão! É isso! A parada tá ligada, como é o esquema da parada! Então é o Chapa House, é o melhor baile! E pode dizer, essa festa é melhor o nosso querido grande amigo Xuxa! Daquela pontuação numa boa! É isso aí, né? Sexta-feira teve aquela etapa das bolas, o resultado ficou assim! Em terceiro lugar ficou a galera da Vila Nova Sapê e Vagabal, faturado três pontos! Em segundo lugar, a galera do Morrão e Pau Branco, seis pontos! E o primeiro lugar, faturando o dinheiro, mais os dez pontos conquistados! Galera do Rubens Vaz e a Petec, bonde do canal, faturaram aí o dinheirinho! Mais os dez pontinhos, certo? Não vou falar as 468 galeras, que são muitas! Vou falar só as duas primeiras, porque tem um montão empatado em terceiro, um montão em quarto! Só as duas primeiras! Em segundo lugar, Morrão e o Pau Branco, setenta e seis pontos! E primeiro, o Rubens Vaz e a Petec, bonde do canal, com oitenta pontos! Essa é a etapa da bola! E semana que vem, etapa do Mulão, não é isso, Jac? Com certeza! Vai ficar pequeno o Chapa House, já tá! Imagina, se o baile já é de Mulão! Que é na etapa do Mulão... Acabou! Ah, vai dobrar, vai triplicar, meu irmão! Tá certo, sim! Então a rapaziada tá ligada nessa sexta-feira, etapa do Mulão, lá no Chaparral! Tá legal? Lembrando que amanhã tem reunião! Amanhã tem reunião! A partir das sete da noite, tá legal? Amanhã, quinta-feira, tem reunião pra vocês! Atenção aí, os representantes e galeras! Amanhã, todo mundo lá no Chaparral, pra ver o esquema da pontuação geral aí, certo? E o esquema também dos bondes, pra sexta-feira, rapaziada, invadir o Chaparral! Que com a explosão, às sextas-feiras, vira Chaparralzinho! Tá pequeno, tá apertado, tá ruim de dançar! Mas a rapaziada curte, arruma um jeitinho de ficar num cantinho aqui, um cantinho ali! Agradecer a rapaziada de Petrópolis, Teresópolis! Rapaziada, é lá de Engenheiro Pedreira! Rapaziada de Fimados! Pessoal que tá chegando de van, de Topique, de Kombi! Rapaziada, tá arrumando um jeito! E tá invadindo o Chaparral, às sextas-feiras, tá legal? Equipe Ocovão e equipe Explosão Fenômeno Enjuriado, tá certo? Tudo isso, sexta-feira, lá no Chaparral, tá certo? Bem, sabadaço, uma superestreia! É a explosão invadindo Caxias! É, meu querido! Pensou que a gente foi embora? A gente não foi embora, não! A gente continua em Caxias! Agora, todos os sábados, no Colégio Fluminense, ali na Vila Operária, tem o Sonsaço da Família Explosão, balançando e sacudindo a rapaziada! A estreia nesse sábado, tá certo? A partir das dez da noite, e o pessoal já pode correr lá no Colégio Fluminense e procurar o seu ingresso participado mais barato, pra você não perder essa superfesta! É nesse sábado, no Colégio Fluminense, lá na Vila Operária, em Caxias, tá certo? Bem, domingasso, tem Explosão e Curto São Rio, lá no Emoções da Rocinha, uma superfesta, rapaziada, Zona Sul, tava aguardando! Tão chegando aí, pra balançar, pra sacudir, nesse domingo, lá no Emoções da Rocinha, Curto São Rio e a Família Explosão, fazendo a festa pra rapaziada! Com certeza, esse vai ser um grande baile, rapaziada, pode ficar tranquilo, que a rapaziada vai chegar lá barulhando, a família Explosão, os amigos tão falando que vão explodir a Explosão, eu quero ver, vou levar o Detran, vem pra cá, a placa amarela, que eles ainda tão de placa amarela, meu irmão! Tá certo sim, Alô Reginaldo, forte abraço! Tendo esse domingo, então, em Equipe Explosão e Curto São Rio, lá no Emoções, na Rocinha, tá legal? Meu amigo, segura a onda, hein? Agosto tá chegando, e tem aí duas estreias, não, é uma estreia em uma volta, uma reestreia, uma estreia! Rapaziada, segura a onda, dia 1º de Agosto, lá no telhado da Urucânia, em Santa Cruz, tem o fenômeno de explosão, fazendo a festa pra rapaziada! Tava com saudade da galera de Santa Cruz, tô chegando, então, dia 1º de Agosto, sexta-feira, lá no telhadão da Urucânia, mandar um forte abraço pra rapaziada do bonde 390, bonde da TCK, Santa Rosa, Rola Bicão, Aço, Cesarão, Praça do Cristiano, Paciência, Cepitiba, rapaziada de Itaguaí, Pombalde, Santa Margarida, Orião de Cosmo, Gouveia, Nhoaíba, PPF, Tingui, Sacoaçu, São Jorge, Basília, Cesarinho e Sapo, e todas as galerias da Zona Oeste, todas as sextas-feiras, lá no telhado da Urucânia, tá certo? A estreia é no dia 1º de Agosto, uma super festa pra rapaziada, uma tremenda queima de fogos, rapaziada, pode se ligar, e grandes festas vão acontecer lá no telhado da Urucânia, é a toca da explosão, mais uma pra balançar a rapaziada, tá legal? Sexta-feira, dia 1º de Agosto, lá no telhado da Urucânia, em Santa Cruz. Vendo no sábado, dia 2 de Agosto, é a volta do perdão de Guadalupe. Velho Xuxa, como é que vai ficar o esquema? Como é que vai ficar? Vai ficar tudo parado, o Rio, o principal. Já tá, já tá, já tá. Imagina sábado quando a gente voltar. Já tá, imagina dia 2 de Agosto, quando a gente tiver festa. Rapaziada, aí fica ligado aí, quarta-feira que vem, pra atuação geral do Nacional, pra conversar aquele concursão de novo. Então, não sei se essa quarta-feira, né, aliás, se você hoje, quarta-feira que vem, vai ter a atuação toda, rapaziada, anota pra gente começar tudo de novo, vai começar a bagunça. Rapaziada, fica ligado aí, que nós vamos marcar uma reunião lá no Nacional, de repente, vai rolar na próxima quarta-feira. Vamos ver o esquema, como é que vai ficar aí, tá certo? Vamos lá, você que é representante, galera, vamos ligando pro 2609578, ligando pro 9628619, precisava pedir o seu bonde, pra entrar no esquema, você que não pegou o seu crachá. Vamos ligar, amigo.